Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, terceiro episódio de O Grande Crossover da Internet. No vídeo passado, nós conseguimos eliminar a intrusa que estava aqui nessa temporada sem querer. Eu esqueci de tirar a Paula Nobre, ela já participou da primeira temporada e ela estava aqui de novo. Mas ela foi a primeira eliminada do vídeo passado, então não tem mais problemas. Mais quatro eliminados que, infelizmente, eu já esqueci quem foram. Foram eliminados também, restam 16 participantes. Estamos no amanhecer da 11ª semana e restam mais 16 pobres candidatos nessa casa. Enfim, vamos continuar aqui. Se não me engano, é a semana 16, né, que eu acabei de ler. 16 não, porra, é 11. 16 é participantes. Aspas realiza trabalhos braçais no quarto pastel. Cara, não sei quem é esse quarto pastel, não fui eu que eu coloquei, tá? Ele é padrão. Serjão dos Foguetes inventa uma cor nova. Caralho! Uma criação de consequências cósmicas. Eric Jacar gosta muito da novidade, mas acaba entrando em um estado de paralisia catatônica. Caralho, como que se inventa uma cor nova ou seja um foguetes? Porra, bicho! Boa piada, todos dão risada. Toca a tarola, fecham as cortinas. Obrigado, gente. Gostaram da minha piada das cores? Foi realmente muito difícil criar cores. Eric Jacar se arma de um aspirador de pó. Liza a guerra impõe a sua rede de caçar borboletas. A dupla vai tentar capturar caneta azul. Caralho! Eles estão capturando como com um aspirador e com uma rede de caçar borboleta? Bacano isso, né, mano? Prova da semana. Pra fazer uma prova, eles devem empinar pipa contra uma doença incurável, jogar a dança das cadeiras e ordenhar um boi. Aparentemente, quem ordenhou um boi, empinou pipa essa semana, foi o Fênix da Saga da Casinha, mano. Meus parabéns, Fênix. Você ganhou essa prova meio duvidosa. E o que você ganha? Você é coroado monarca. Você tem acesso ao quarto do monarca, imunidade ao paredão e uma página de um demôninininicon. Parabéns aí, viu, Fênix? Você tem uma página nova aí pro seu demônininininicon. A casa vota, embaralhando votos. Cara, eu falei com a minha produção aqui, eles prometeram que não vai ter mais esse negócio de comprar e embaralhar votos ali que tinha na semana passada. Será tudo 100% honesto, tá, a partir de agora. Por seus crimes contra a casa, um paredão triplo foi formado. Caneta Azul, Liza Guerra. Cariane e Julião. Ah tá, é uma dupla, achei que era outra pessoa. Cariane e Julião também vão ao paredão. Então, na verdade, é um paredão quádruplo, né? Acho que é a primeira vez em toda a série. Aspas pergunta se Serjão dos Foguetes não gosta de dar uma espiadinha a sós na sala principal. Não gostaria, na verdade, de dar uma espiadinha na sala principal. O que eles vão ver na sala principal? Um mistério. O que é o quarto da guerra, mano? É o quarto da Liza Guerra? Caralho. Vera do Round 6 pede ajuda ao homem que mora dentro do guarda-roupa para ter sucesso na próxima prova da semana. É o Aslan? Ou seria o Príncipe Caspian? Caralho. Vamos descobrir na próxima prova da semana se ele vai conseguir, mano. O que é o Aslan? A BRC do Pede para dar um beijinho em Guilherme Briggs. Guilherme Briggs dá uma risadinha fina e vomita no sofá. Ok? Acho que ele não curte muito, né, mano? Com 12% dos votos, Julião e Cariani. Com 31% dos votos, Liza Guerra, mas o eliminado da semana. Lá ele, Caneta Azul. Com, se eu não me engano, 56% dos votos, o Brasil lhe despejou. Deixe a casa para sempre, Caneta Azul. E nunca mais volte, tá? A casa não gosta de você aqui, mano. Esteja eliminado. Caneta Azul. Azul, Caneta. Amanhã é 0 da 12ª semana. Restam 15 participantes. Guilherme Briggs está no Bomb C da Heaven. Bebendo do cálice folhado a ouro que trouxe escondido na bagagem. Pode entrar com um cálice folhado a ouro dentro da casa? Que produção? Com raiva, Julião e Cariani dão um socão na cara de Casimiro. Casimiro faz o que pode para ajudar Luma a engessar a mão de Cariani e Julião. Caralho, mano. Caralho, ele bateu onde no Casimiro? No joelho, mano. Caceta. Cariano e Julião. Cariani e Julião acusa Lucas e no Tencilos de cometer muitas gafes sociais. Lucas e no Tencilos diz que é por falar essas asneiras que ninguém dá moral para Cariani e Julião. Velho do Round 6 pergunta anotando em seu caderninho. E aí, Cariani e Julião? Essa foi uma gafes social? Caralho, ainda tomou uma invertida do velho, hein, mano? Caralho, foi uma das melhores provas dessa semana aqui, mano. Melhores interações, na verdade. Eu não entendi nada. As calças favoritas de velho do Round 6 desaparecem. Mesmo sem evidências, o velho do Round 6 diz que Fênix BR não se safará dessa. Será que o Fênix roubou a calça do velho, mano? Prova da semana! Calma que eu quero ver se o velho ganhou. O velho não ganhou, hein, mano? Não adiantou nada pedir a benção dos deuses, viu, o velho do Round 6? O Aslan não te ajudou. Mas pra essa prova, eles devem colher algodão, atirar com uma arma de fogo, ouvir música de videogame e ganhar uma luta de boxe. Quem ganhou a luta de boxe e também ouviu muita música de videogame foi Eric Jacquin, que não desliga o Freezer à noite. Meu Deus do céu. O que o Eric Jacquin ganha? Ele é coroado monarca, ele tem acesso ao quarto do monarca, imunidade ao paredão e um troféu. Parabéns aí, viu, Eric Jacquin? A casa está voltando mais uma vez. Simulando votos, como a produção prometeu. Não tem nada de votos comprados, mas... Eita! Caralho, um paredão quádruplo agora verdadeiramente, com quatro pessoas e não uma dupla, né? Lucas e Nutensílios, velho do Round 6, Guilherme Briggs e Yoda. O Yoda que está sumindo desse episódio, hein, mano? Vamos direto ao paredão. Caraca! Quem será o eliminado da vez? Cariana e Julião reclamam de dor de barriga. Knicks Berry agarra e lhe sacode com força. Gritando bobagem em uma língua inventada. Nada acontece, feijoada. O que é isso? Onde que o Cariana e o Julião aprenderam uma língua inventada? Quer dizer, eles inventaram, né? Mas é difícil inventar uma língua, mano. O Cariana e o Julião dos Foguetes decidem se tornar como os filósofos existencialistas. Mas só porque a camiseta preta e o cigarro na mão fazem parecer cool. Uh, cool! Ah, uma pomba. Constrói o ninho no banheiro, mas não volta mais. Agora é Fênix Berry em vigia o ninho. E Yoda alimenta os filhotes. Caralho! Fizeram uma boa ação. Cara, o Yoda não merece ser eliminado. Ele está alimentando filhotes abandonados de pomba, né, mano? Ô, não elimina o Yoda aí não, na moral, ô Brasil. Aos gritos, Luma tem os pés lavados à força por BRKS Edu. Enquanto Lisa Guerra fica lhe segurando. Por que que lavaram o pé da Luma, mano? Que porra é essa? Paredão triplo. 17% dos votos ao Lucas e no Tencílios. 19% ao Yoda. 23% ao velho do Round 6. Infelizmente, o eliminado da semana, Guilherme Briggs. O Brasil despejou. Suas dublagens não são bem-vindas mais aqui, viu, Guilherme? Obrigado pelas suas dublagens, mas... Pode ficar com elas. Nunca mais volte à casa, viu, Guilherme Briggs? Você está eliminado. Vamos continuar. Amanhecer da 13ª semana. Restam 14 participantes. A 13ª semana, né? Eu já li. E grana os avisos, Lisa Guerra come as frutinhas misteriosas da KZTV. Horas mais tarde, Lisa Guerra está vestindo uma armadura de panelas. E tentando lutar contra uma pilastra pela honra do rei. Cara, que frutinhas misteriosas tinha na KZTV. A gente nunca vai saber, tá ligado? Ah, eu sei que frutinhas misteriosas eram essas. O treinador de velho do Round 6 consegue mexer uns pauzinhos fora da casa. Um pequeno paraquedas cheio de pílulas misteriosas aterrissa diante de velho do Round 6. Caralho! Meteram uns jogos vorazes aqui, mano. Nossa, já não aguento mais ler. Já foi minha voz. Cara, duvido muito a falar a verdade. Durante a noite, uma goteira se abre no teto. Vem por cima da cama de Lisa Guerra. Pela manhã, a goteira já parou. Ninguém acredita quando Lisa Guerra jura que não molhou a cama. Cara, meio suspeito, né? Uma goteira começar e parar do nada. Não sei, só acredito nessa aqui também, viu, Lisa Guerra? Prova da semana dessa semana. Para passar na prova, você deverá julgar um desfile de moda. Comprar calcinha usada. Rodar um bambolê e doar sangue. Mano, quem aparentemente doou sangue e comprou uma calcinha usada foi a Lisa Guerra. Psicóloga gamer, hein, mano? Parabéns, Lisa Guerra. Por que você faria isso? Eu não sei. De novo, outro monarca, velho. Só sai monarca. Lisa Guerra foi coroada monarca. Ela tem acesso ao quarto do monarca. Imunidade ao paredão. E dor de cabeça. Talvez seja por causa da calcinha usada. Ou da doação de sangue, né? Faz sentido. A casa vota. Simulando votos, como sempre, né? Obrigado, viu, produção? Por ter arrumado isso daí, mano. Foi um pequeno deslize que a gente cometeu. Não vai ser repetido, tá ligado? Vão ao paredão. De novo? Caralho, os caras não gostam do Yoda, né, mano? O iodismo não tá pegando muito. Por seus crimes contra a casa Yoda e Dr. Fran. Que também tá sumido, hein, mano? Os dois sumidos. O Yoda nem tanto. Já apareceu mais vezes. Ah lá. Falando neles. Dr. Fran comenta que Yoda é uma pessoa terrível. Seja um dos suguetes, hesita em concordar. Temendo que Yoda possa retalhar de alguma forma. Cara, ali tem a gangue dos iodistas, né, velho? Tem que respeitar os iodistas. Aspas diz que está juntando olecas para comprar a ressurreição de Eric Jacquin. Velho que esse Edu exclama que Eric Jacquin não morreu. Ao que Aspas completa com... Ainda. Ok? Eu não sei se isso foi uma ameaça, mas eu tô quase certeza que sim, mano. Cobertos pelo Edredom. Os corpos descobertos de Liza Guerra e Aspas se aquecem. Liza Guerra sussui em seu ouvido. Se eu pudesse ter um poder, seria o pulo duplo. Sem dúvida. Corra de vento é esse aqui, ô... O jogo joia. Não sabia que eu tinha botado romance no jogo, não, mas eu gostei. Ela gosta de pulo duplo. Vera do Round 6 pergunta se hoje em dia não existe mais uma pessoa sequer que saiba comer quieta. Para, você vai ter muito tempo quieto daqui a pouco, viu, ô velho do Round 6? Já tá só o pó da Ginimboia, mano. Caralho. Eliminado dessa semana. Cara, acho que a pessoa que menos apareceu nessa temporada foi eliminada na terceira... No terceiro episódio. Doutor Fran, deixe a casa pra sempre e vá dar dicas de advocacia em outro lugar. E nunca mais volte. Você foi eliminado da casa, viu, doutor Fran? Amanhecer da décima quarta semana. Restam 13 participantes. Continuaremos, então. BRK... Cara, é difícil ler. BRK se do agarra Fênix BR pelo colarinho. Ele traz pra perto do rosto e diz... Vamos dar uma espiadinha? Eita! Lisa Guerra acusa a produção de estar cobrindo a casa em um campo de supressão. Trazendo as taxas de natalidade humana a zero. Ao coibir a formação de certas correntes proteicas importantes no processo de desenvolvimento embriônico. Eu achei que ela era psicóloga, mano. E não um bióloga igual o Atila e a Marino, que já foi eliminado, né, mano? Serjão dos Foguetes está tossindo muito e suando muito. Suas mãos trêmulas parecem ficar cada dia mais finas. Quase transparentes? Cara, será que plantaram um alien no corpo do Serjão Foguetes, velho? Casimiro quase cai no Poço das Cobras, mas consegue se apoiar em Luma, que perde o equilíbrio e cai no Poço das Cobras. Casimiro promete que vem ajudar depois do Paredão. Ok? Prova da semana! Pra passar na prova da semana, eles devem tornar-se uma pessoa melhor, quebrar as regras, chorar e estudar pro Enem. E aparentemente, quem estudou pro Enem e virou uma pessoa melhor foi Yoda, que não matou o Kha'Zix, né, mano? O que o Yoda ganha? Primeiro, o Yorefante do episódio. Ele tem acesso à capela do Yorefante. Deve conceder imunidade a Outrem e uma escama do dragão. Fica aí de curiosidade, viu, Yoda? Pro seu próximo jogo que você vai lançar, mano, já tem uma escama do dragão pra você, velho. De nada. E ele concede imunidade a Eric Jacquin. Yoda, ele concedeu imunidade ao Paredão e medo. Medo ele já tinha, né? Porque meio que o Aspas ameaçou ele de morte. Mas tudo bem. A casa vota. Votando votos. Ok. Confirmado. A produção realmente arrumou. Perdendo votos. Não, não. Não tinha nada ali, não. Por seus crimes contra a casa, Sadhack e Serjão dos Foguetes vão direto ao Paredão. Aparentemente, a casa não gosta de quem tem mãos transparentes, viu, Serjão? Aspas pede dicas para conquistar Sadhack. Cariane e Julião sugerem malhar até a sua cabeça pegar fogo. Cara, tenho quase certeza que eles não fariam isso, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Sadhack acidentalmente esbarra em Eric Jacquin. Sadhack acorda horas depois com todo o seu corpo engessado. O que eu queria dizer com isso, mano? Porra! Aspas contra a bandeia, os répteis. Liza Guerra instala arena. E Yoda coleta as apostas para o novo clube de corrida de tartarugas no foguete da Starlink. Hum, ok, ok. Aparentemente, os caras estão fazendo um bagulho no foguete do Starlink ali, mano. Gnomo do trailer? Quem que é o gnomo do trailer? O que é isso? Oi, eu sou o gnomo do trailer. Phoenix Bear jura que viu o gnomo do trailer de Elance quando estava no foguete do Starlink. Sadhack ri e diz que o gnomo do trailer não existe. Eu tô vendo o gnomo do trailer. Ele tá ali, ó. Eu não vou botar o mouse em cima, senão ele vai resetar, né? Eu tô vendo ele. Foi embora. Oxê! Eu fui visitado por um gnomo, mano. O que é isso? O voto do Brasil. Eliminado da semana. Sadhack. O Brasil despejou. É melhor você ir jogar Valorante em outro lugar, porque aqui na casa você nunca mais vai voltar. Esteja eliminado, Sadhack. E nunca mais volte. Amanhecer na 15ª semana. Restam 12 participantes. Última semana desse vídeo. Vamos continuar. Enquanto Cariana e Julião faz virra e vira as camas e chuta a mobília. Sejão dos foguetes fica só olhando, com calma e serenidade, esperando Cariana e Julião se acalmar. Aspas recusa o pão com banana. Lisa Guerra se culpa pelo caos na casa. Por cada cama desarrumada. Por cada roupa íntima grudada no teto. Como que fizeram isso? Por cada corpo indevidamente tratado e não enterrado. Que isso, cara? Tá tendo um defunto na casa. Será que mataram Erk e Jacan? Meu. Yoda cita um meme velho e todos dão risada. Cariana e Julião lembram de um meme antigo e todos dão risada. Vera do Round 6 repete um meme defasado. E precisa se esconder na prova da batatinha 1, 2, 3 para não tomar porrada. Cara, se escondeu no lugar certo, pelo menos, né, mano? Caralho. Prova da semana já. Eles devem estudar direito, comer pimenta pura, amar de verdade e dominar o mundo. Aparentemente, quem comeu pimenta pura e ama de verdade é Luma, penzete de carteirinha, mano. O que ela ganhou? Ela é coroada monarca. Ela tem acesso ao quarto do monarca imunitário ao paredão. Uma seringa semi-nova. Semi-nova? Alô, Julião e Cariani. O que é essa seringa aqui, mano? A casa vota. Simulando votos. Vamos deixar simular os votos aí. É importante esse momento, né, mano? Aproveitar. Negociando. Não, negociando votos não, produção. O que é isso? Toma um café aqui, não tô aguentando mais, né, mano? Por seus crimes contra a casa lisa, guerra e velho do Round 6. Vão direto ao paredão. Bora. Todos se arrependem de... Pô, calma. Todos se arrependem de... É, não consigo falar isso aqui. Todos se arrependem de ter deixado Eric Jacquin fazer o almoço. Ué, por que que eles se arrependeriam? Lucas e Nutensílios contempla com desgosto o prato de purê de batata doce com whey. Caralho, o Eric Jacquin virou maroma, mano. Cariana e Julião fazem a peregrinação sagrada até BRK e Cedu, mestre das fofocas. E com a humildade ele solicita a sabedoria. Paralela da semana. Aparentemente, o BRK se deu um fofoqueiro, mano. Eric Jacquin e Lucas e Nutensílios brigam na hora de decidir quem deveria ter lavado a colher que ficou no fundo da pia. Eles já estavam tretados por causa do almoço, hein, mano? No dia seguinte, Lucas e Nutensílios acordam na banheira com fortes dores abdominais. Grita com horror ao perceber a cicatriz e o relevo do talher em sua barriga. Como que o cara acordou na banheira esfaqueado por uma colher? Que isso, cara? Casimiro está indo lá, então não servindo nada. Não entendi essa daqui, mas eu concordo. Eliminada da semana. Liza Guerra. Sua psicolog... É brincadeira isso aqui. Sua psicologia não é mais necessária nessa casa, Liza Guerra. Deixa a casa pra sempre. E nunca mais volte. Você foi despejada do grande crossover da internet. E é assim que terminamos o terceiro episódio do grande crossover da internet. No amanhecer da 16ª semana, restam 11 participantes. Quem será o grande vencedor? Não serei eu, porque eu já fui eliminado, né, infelizmente. Mas, gente, esse foi o terceiro episódio do grande crossover da internet. Irmão Grande Brasileiro 2. O nosso jogo de BBB. Muito divertido. Eu adoro fazer essa série. Eu adoro mesmo. Estou muito ansioso pra saber quem vai ganhar. Mas, então, de qualquer maneira, se vocês gostaram do vídeo, peço pra deixar aquele like que sempre ajuda. Se quiser acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal, além de o grande crossover da internet, é claro, é só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Também ajuda pra caramba. Se tiver um comentário, é só botar aí embaixo. A gente fica no porquê. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.